Vou dar um tempo pra... Eis a voz do Senhor. Adianta a palavra anunciar se eu não escuto o que ela anuncia? De que adianta a palavra indicar se eu desprezo a indicação dada? De que adianta a palavra apontar se eu não quero seguir em nenhuma direção? Bom, o que a palavra está indicando? O que a palavra está apontando? O que a palavra está avisando? Eis a voz do Senhor. Eis a voz do Senhor. Está aí a voz do Senhor. Onde? Quero ouvir. Cadê? Como? O Senhor está falando? É mesmo? Espera aí. Faz silêncio. Quero ouvir. Nossa, vou me dedicar pra... Vou silenciar pra... Vou dar um tempo pra... Vou me quietar. Vou orar, vou buscar, vou tentar ouvir. Essa é a minha parte. Essa é a nossa parte. Querer. Não somente com boa vontade. Não somente com... Olha o que eu falei. Boa vontade. Ou seja, a gente fala, mas às vezes não faz. A gente concorda, mas não reage. A gente diz que está certo, mas não faz nada a respeito. Eis a voz do Senhor. O que é que eu farei com isso? Com este aviso? Com essa indicação? Meu Senhor Jesus, tem piedade de mim. Ajuda-me. Pois eu confio em vós, Senhor Jesus. Eu espero em vós, Senhor. Amém. 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 Amém.